Sefe bancada CNRT Duarte Nunes lança crítica em banheira comissão e você não deixa a audiência conjunta ao presidente Autoridade Raioua com a equipa e o Parlamento Nacional. Deputado CNRT Nhateten, aeroporto Rota de Sandalo, se fatem a festa de Saiona Viral e a rede social Facebook, não precisa explicação com a autoridade Raiouanian. Amei, colega-se, Rona, na Facebook, não precisa saber a aeroporto, não precisa saber o que a gente tem a festa de Saiona Viral e a rede social. A gente tem a gente que, a gente que tem a vida, incluindo a tempo, não precisa saber o que a gente tem a festa de Saiona Viral e a rede social. O presidente da autoridade Raiwa Arseno Paixão-Bano-Hateten aeroporto Rota de Sandalu na fila que vai fazer um festa em La Loja. Também o presidente da autoridade RASIC organiza o Zantar Hamutuk, o embaixador Correia e o aeroporto Nidoni, mas vai fazer uma festa. Arseno explica que não oferece o Zantar, também o embaixador RASIC a carregar a facilidade de SIR e o aeroporto refere. Onde é que o embaixador Correia também não vai fazer aeroporto Rota de Sandalu? Então, o número é limitado, a gente não vai fazer o aeroporto Rota de Sandalu. O Zantar Hamutuk é o dia de sair do aeroporto. o curso e a minha carreira de tudo e já não sabe o que é a dança e a música a me ronda ao presidente da autoridade horas do avó vale já não tuju a tucu hito e o balu hotel no vias alculia qual em base a dor que ele tornou né jantar cortesia caminha cara convida vi a píbalo cdm a minha O aeroporto foi feito e o aeroporto foi feito em um lugar de recinto, que foi o que você tinha de apreciar. O aeroporto de Avan Barrua, foi feito em restaurante, então foi feito, mas não foi problema. Se tivermos informação de um carro, o carro tem um carro, mas o aeroporto foi feito no aeroporto, O aeroporto Rota de Sandalo, na Beinagura, o presidente da República Francisco Guterres Luolo e a Laurence Ressensia Fulanzunho, que na Rio de Janeiro, Rua, Ressensia, gasta orçamento do lar americano, Ramoto Toconatos e da Rua Nulo. Celestina Teles, Elugayo, Díamén.